Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso quadro. Todas as segundas-feiras você pergunta, eu respondo vídeo 19. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda a partir das 10 horas da manhã, todas as segundas-feiras. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem pessoal, eu estou com muitas perguntas aqui no canal referente ao nosso quadro das segundas-feiras, né? Que é você pergunta, eu respondo. Mas também eu estou recebendo muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse sobre cheque. Se cheque aumenta o score. Então eu tirei algumas perguntas aqui no geral, não foi uma pessoa só, foram muitas. Eu... foram muitas, então eu fiz um montante aqui de perguntas e classifiquei as mais pedidas no canal para que eu respondesse para vocês. Então, vamos lá na primeira pergunta que é sobre cheque. Bem, talão de cheque, vamos entender as duas fases, tá? Vamos lá então. Cheque. Quando eu solto um cheque pré-datado e esse cheque, por sinal, não é consultado, então não tem movimentação de score, porque ninguém sabe que você soltou um cheque, tá certo? Porém, quando você solta um cheque e esse cheque é consultado, significa que você pode causar um impacto negativo, o cheque pode voltar. E nesse caso, o seu score, ele pode baixar, tá? É como se você estivesse usando um crédito que não é seu. Porque um cheque pré-datado, você pode causar um impacto de cheque devolvido, de cheque sustado e por aí vai, tá? Outras pessoas me perguntam, Leandro, pedi muitos cartões de crédito. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10. Isso prejudica meu score? Sim. Por que que prejudica? Quando você pede um cartão de crédito, é feito consultas. E aí, o seu score pode baixar. Tem muitos casos aqui no canal, não sei se com vocês aí, que vocês estão me assistindo, vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Tem muitas pessoas que falam que pediu um cartão de crédito e baixou 200, 300 pontos, determinado cartão foi solicitado. Pedir muitos cartões de crédito, pode acontecer sim a baixa do seu score. Tá certo? Outras pessoas me perguntam, se abrir conta corrente digital, baixa o score. Pois bem, se você abrir uma conta do Agibank, do Banco Inter, do Uvenk, qual mais contas digitais que nós temos por aí? Do Banco Original, do Banco Santander Digital, do Itaú Digital, do Bradesco Digital, do NEC Digital, pode baixar o score sim. Quem apareceu aqui, vai dar o ar da graça. Olha aqui, o danadinho aparecendo aqui no canal, você pergunta, eu respondo no nosso quadro, o Joaquinha. Então, respondendo a pergunta, pode baixar sim, porque existem contas digitais que tem cartão de crédito, tem chefe especial, tem limites, e pode acontecer deles darem o crédito e consultar você e baixar o seu score, como vem acontecendo com muitos aqui do canal. Tá certo? Então, pedir conta corrente digital, baixa o score. E abrir muitas contas também, do varejo, contas de alta renda ou contas de bancos tradicionais, também abaixa o score. Tá certo? O que muitos me perguntam sobre o cartão Diners. Muitos me perguntam no cartão Diners o que vai acontecer com ele. Então, eu tive uma conversa com o gerente do Itaú, Personal IT, vieram para o Itaú a carteira do Citibank, porém, o cartão Diners, ele continua sendo isolado. Então, as pessoas que têm o Diners vão continuar separado do Itaú. Se você pedir para a gente olhar na sua carteira, por exemplo, do Personal IT, se o Diners aparece, não vai enxergar, ele continua como o do Hipercar isolado, não tem acesso o gerente com essa conta. Simplesmente, ela me mostrou lá, muitos clientes subindo a carteira com o City com o Personal IT e vindo assim, City cancelado. Então, muitos clientes estão vindo com a conta cancelada porque ele já é Personal IT. Então, não vai ter duas contas. Então, esses clientes que vêm do Citibank como City Gold e tem uma outra conta com o Personal IT, vai ter apenas uma conta só. Os cartões serão migrados. Quem tem problema com restrição ou problema com banco, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas a tendência é que essas pessoas tenham o cartão caso esteja com dívida com o Citibank ou com o Itaú bloqueado. E por aí vai. Já o Diners ainda sem destino para onde que vai, quem vai adquirir o patente do Diners. Pode acontecer também da Diners continuar no Brasil apenas mantendo o cartão Diners Exclusive e o Diners International. Certo? Muitos me perguntam assim, Leandro, qual dos cartões Black é o melhor? Os Blacks todos são bons. Então, o Black do Safra é bom, o Black do Original é bom, o Black do Banco Brasil é bom, do Santander é bom, do Bradesco é bom. Porém, cada um pode acontecer de ter uma pequena vantagem referente ao banco, não à bandeira. Então, o Mastercard do Safra, do Original, do City, do Itaú, todos são iguais. No quesito benefícios pela Mastercard ou pela Visa. Mastercard Black, Visa e Fint. Porém, alguns bancos têm alguns atrativos melhores, que é o caso do Santander, que tem um programa Esfera, que pontua dois pontos por dólar gasto, tem uma promoção seis pontos por dólar gasto, desde que você atinja a meta que eles dão, 2.2 em alguns bancos, 1.8 em alguns bancos, salas VIPs. Alguns cartões, eles têm alguns benefícios que são melhores uns que os outros. Por exemplo, o original, você tem aqui, por exemplo, o Cashback, que é um belo de um programa de fidelidade, que faz com que as suas compras voltem em dinheiro para você na fatura ou na conta corrente. Então, é muito bom este programa. O programa do Visa, que é o Visa do Banco Brasil, também é muito bom. Você pode jogar os pontos para qualquer programa. O Múltiplos do Itaú, Mastercard, você joga os pontos para o programa da Múltiplos. Para quem gosta, é um bom cartão. Atinge picos de pontuação máxima, que é muito bom. Então, pessoal, eu quis trazer um pouquinho dessas perguntas que estavam sendo feitas no canal para que você entendesse e compartilhasse também dessas perguntas que vêm sendo feitas no canal por vocês aí. Tá certo? Quero um abraço para minha amiga Guta, que está sempre ligadinha aqui no canal, acompanhando nossos vídeos, dando os likes, fazendo comentários. Um grande abraço para você, minha amiga. Para a Gleicia Salles de Pernambuco. Gleicia, um grande abraço para você, minha amiga. para Edna Jacinto de Ribeirão Preto. Edna, para você também, um grande abraço, minha amiga. Para Neide Costa de Oliveira, de Ubatuba, Neide, para você, um grande abraço também, minha querida. O Guilherme Ramos de Ribeirão Preto e o Teu Bahia, meu Stáquio da Silva. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Assim, vocês irão ajudar a comunidade. Assim, vocês irão me ajudar que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Até o próximo vídeo. e em poder antes.